Um cantor da melhor qualidade esteve no estúdio da Super Vídeo e Beapina Santos foi meu convidado aquela tarde. Você vem como se fosse uma brisa que me sopra, me faz sentir, vou te beijar, te beijar, te beijar. Só você, só você, vou te beijar, quando você chegar, vou te esperar, como da primeira vez. Vou te beijar, te beijar, te beijar, assim é. Você vem como se fosse uma brisa que me sopra, me faz sentir, vou te beijar, te beijar, te beijar. Só você, só você, vou te beijar. Te beijar, te beijar. Pois é, nós temos um mini auditório aqui na Praça General Osório, na Super Vídeo, e viemos aplaudir você. Você é o Beapina Santos, na estrada. Isso, eu mesmo. Sempre na estrada, né? Na estrada, com muita luta, com muita paz. E cantando, né? E cantando e compondo. Todos nós na estrada. Como é que começou o Beapina Santos cantando? Olha, há muito tempo, né? Sempre compus, mas não tinha ainda acontecido o momento de lançar o CD. E que, graças a Deus, há cerca de dois anos atrás, nós lançamos o primeiro e agora estamos lançando o segundo. Está muito bem, graças a Deus. Porque é o que eu vejo, você é compositor de todas as suas músicas, praticamente você, né? É, tem, tem algo, não tem duas. Não, uma música que eu não tenho participação, mas infelizmente tenho parceiros maravilhosos que fizeram essas músicas comigo e eu só agradeço a eles. Bom, deixo mensagem para os nossos telespectadores, são muitos. O que você diria da nossa música popular brasileira no momento? Olha, um músico não pode criticar um outro, concorda? Eu acho que música, ela satisfaz o espírito de qualquer ser humano. Depende da vontade e do prazer que teu interior pede a essa música. Então, eu só tenho que dizer que a música brasileira é maravilhosa, é respeitada, além de tudo, no mundo inteiro. E que, para mim, não tem diferença do rock para o samba, do funk para o forró, o romântico também. Tudo se encaixa dentro do coração das pessoas. Obrigado pela sua presença, gente carioca. Abre as portas para qualquer gênero de música, gênero e grau. Portanto, você sempre será bem-vindo e volte sempre com mais sucesso. Você não sabe a honra e o orgulho que eu tenho de estar aqui com você e te agradeço. De verdade. Valeu mesmo. Ele está na estrada, nós estamos todos na estrada. E gente carioca está com vocês. Fernando Resc. Esse é meu rio. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre à meia-noite no canal 14 Anete. Um programa inédito. E outras reprises subsequentes. Mas hoje temos a obrigação, temos o dever, temos o coração e a emoção de dedicar esse programa ao ator Cláudio Cavalcante. Amigo de nós, todos. Sendo nossas telinhas. Amigo particular de nossa equipe toda. Cláudio Cavalcante era meu vizinho aqui na Rua 5 de Julho. Cláudio Cavalcante é o vizinho de todos nós. Porque ele é um marco da televisão brasileira. É um dos primeiros. Pequeno Galã começou com 16 anos pelo Teatro Brasileiro de Comédia. E daí despontou. Fez todos os tipos de espetáculo. Entrou para a política. Foi um pouco criticado. Mas nunca esquecido. E volta na televisão no seriado da GNT. Procurem ver esse seriado que vale a pena. Cláudio Cavalcante mostra seu último grande espetáculo. Vamos aplaudir Cláudio Cavalcante. Que volta fogo e fláforo pra mim. É sagrado carnaval. É festa e fantasia. O lado da samba, poesia. O Cristo retentou, sempre vou louvar. Nos protege lá de cima em qualquer lugar. Pio do mar, amor. Corazão do meu Brasil. Copacabana, Ipanema. Cabo frio, paqueta. Jacarepa, aguá. Pio do mar, amor. Corazão do meu Brasil. Copacabana, Ipanema. Cabo frio, paqueta. Jacarepa, aguá. Esse é meu rio. De Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio. Do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio. De Tom Vinicius. Supervígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição. Entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões. 81-2266-4547. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde de Pirajá, 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervígio Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634 2247-6017